No Super Manhã desta quarta-feira você vai ver que duas mulheres são presas em flagrante pelo crime de maus tratos contra animais. No local da prisão, cães foram encontrados com sinais graves ali de desnutrição. O caso ocorreu na zona sul da capital amazonense. A gente também vai trazer que o corpo de um homem que estava sendo procurado pelos familiares desde o último domingo acabou sendo encontrado dentro de um igarapé na zona centro-sul de Manaus. Os bombeiros tiveram que ser acionados para poder fazer a remoção do corpo desta vítima. Uma tristeza muito grande, minha gente. A gente também vai trazer aqui uma reportagem especial sobre o relacionamento abusivo que não começa com tapa na cara ou com ameaça de morte, não. A violência existe bem antes de se manifestar dessa forma física. Então a gente vai trazer algumas orientações do que deve ser feito para denunciar e salvar uma mulher de um relacionamento abusivo. Mas também a gente vai trazer aqui no Super Manhã informações de esporte. Isso mesmo, colecionando uma série de resultados positivos nos últimos três anos, o time feminino do Esporte Clube Itarumã se prepara agora para buscar vitória no segundo campeonato brasileiro em que as meninas participam. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar aqui no Super Manhã que já está no ar. E eu já começo, viu? Muito bom dia para você. Calma, respira. Mas eu já começo dando uma informação sobre mais um acidente de trânsito, minha gente. Mais um acidente de trânsito que aconteceu aqui na capital amazonense. Mei Chapiama está lá no local. Mei, bom dia para você. Fala aí para a gente o que aconteceu. Dejava aqui dentro. Oi, Bácara, muito bom dia para você. Bom dia a todos que acompanham neste momento o Super Manhã. Vamos trazer informações de mais um acidente de trânsito aqui em Manaus. Desta vez, no início aqui do viaduto da Avenida Djalma Batista, que fica na zona centro-sul de Manaus. Nós estamos acompanhando aqui no local, onde esse acidente, segundo informações, ocorreu por volta de 4h15 da manhã desta quarta-feira, envolvendo esse veículo Gol Branco de placa QZU 8D85. Esse veículo branco, onde ele acabou ficando totalmente destruído, ele estava sendo conduzido por um motorista, que não teve o nome divulgado ainda. Ele passava aqui no sentido bairro centro da avenida, quando, segundo informações, possivelmente ele teria cochilado ao volante. Não se sabe se ele iria subir o viaduto ou se ele iria acessar essa alça aqui da avenida Djalma Batista. Mas ele acabou batendo bem no início aqui do viaduto. Você percebe que a frente do veículo, Bárbara, ela está completamente destruída. E imediatamente o airbag foi acionado. Tivemos informações de que esse motorista, ele estaria sozinho e teve fraturas expostas nas duas pernas. O corpo de bombeiros foi acionado, imediatamente chegou aqui no local, assim como uma viatura também do serviço de atendimento móvel de urgência, uma ambulância do SAMU, que realizou os primeiros procedimentos médicos, onde esse homem foi encaminhado para o hospital 28 de agosto, que também fica aqui na zona centro-sul de Manaus. Devido a esse acidente, Bárbara, você percebe que a frente ficou completamente destruída e muito óleo ficou vazando aqui, desde o início do viaduto, já pegando aqui na pista da avenida Djalma Batista. E isso é bastante perigoso, principalmente para os motociclistas que trafegam aqui nessa região. Então, devido a isso, já foi colocado o pó de serragem em cima dessa parte, onde havia muito óleo, mas você percebe que aqui embaixo do veículo, já muito óleo ainda está vazando aqui nessa região, o que causa um perigo muito grande. Um agente de trânsito já está aqui do local desde as 5 horas da manhã para evitar que outros acidentes aconteçam, já que o veículo está parado, já pegando um pouco aqui da avenida Djalma Batista e também aqui parte do viaduto, aqui na zona centro-sul de Manaus. Essa vítima, ela foi socorrida imediatamente, como eu relatei, com fraturas expostas nas duas pernas. Não teve como informar o nome para as pessoas que estavam realizando esse atendimento, tanto do SAMU quanto a equipe do Corpo de Bombeiros, e foi socorrida até o hospital 28 de agosto. Nenhum familiar ainda esteve aqui para questionar a situação do carro, mas o agente de trânsito informou que deve ficar aqui no local até a chegada do veículo Guincho para fazer a retirada desse veículo, onde houve esse acidente por volta de 4h15 da manhã desta quarta-feira. Ainda bem, não houve vítima fatal, como dos outros casos, dos outros acidentes que trouxemos aqui no Super Manhã, mas essa vítima, ela foi bastante machucada, Bárbara, para a unidade hospitalar. Não se sabe o que teria motivado aí esse acidente, mas, a priori, segundo informações do agente de trânsito, possivelmente ele teria dormido ao volante. Eu volto com você aí no estúdio, Bárbara. Mexa a piama, obrigada pelas informações, daqui a pouco a gente volta a falar com você, mas, minha gente, é muito perigoso essa situação de dormir. Eu sinto muito medo, eu confesso, a gente que trabalha de madrugada fica suscetível a acontecer uma situação dessa, então tem que ter muito cuidado, realmente. Agora, você está vendo aí, ó, eu quando passei de madrugada por aí, eu vi esse acidente e tive que vir pela Maripiranga. Geralmente, eu venho pela Djalma, vi pela Maripiranga, porque essa parte da Djalma, esse início, estava completamente fechado. Agora, eu vejo que os agentes abriram apenas uma pista. E isso, o trânsito já vai começar a ficar um pouco mais complicado, porque agora que começa, realmente, o pessoal a sair de casa, para ir para o seu trabalho, para ir para o seu compromisso, e a gente vai ver aí, ó, imagens lá da Torquato Tapajós. Por quê? Porque é justamente a passagem ali, saindo da Torquato, para poder entrar para a Djalma, para a Maripiranga, e aí começa a complicar um pouco mais o trânsito, se esse carro continuar ali, durante o restante da manhã, né? Então, vai ficar aí meio complicado o trânsito, você já fica, já se adiante, se você precisar mudar de rota, tiver como mudar de rota, já muda aí para não pegar esse trânsito. Eu vou voltar a falar com o Meixapiyama, porque ela tem uma atualização com relação a esse acidente. Meixapiyama, que está no local, apurando todas as informações, Meixapiyama, atualiza a gente aí. Oi, Bárbara, isso mesmo, como eu relatei ainda há pouco, o motorista ainda não tinha identificação, mas tivemos informações ainda da identificação desse motorista, ele foi identificado como Gerson França Rodrigues do Vale, não temos ainda a idade dele, mas era ele quem estava conduzindo esse veículo Gol Branco de placa QZU 8D85, teve fraturas expostas nas duas pernas. É importante algum familiar se estar assistindo, ainda não sabe o que aconteceu, porque no momento ele foi socorrido rapidamente, não teve como se comunicar, mas ele foi identificado como Gerson França Rodrigues do Vale, de idade não informada. Ele foi socorrido até o hospital 28 de agosto, ainda aqui no local, ainda há vestígios de sangue dessa vítima, que foi bastante machucada para a unidade hospitalar. E aí, então, vai ser realizado os procedimentos para a retirada desse carro, aqui desse trecho, que fica entre o acesso da Avenida Djalma Batista e também o viaduto aqui na zona centro-sul de Manaus. A gente de trânsito já está aqui no local, parte aqui dessa alça do viaduto da Avenida Djalma Batista, ele foi congestionado devido ao veículo estar nesse trecho, mas assim que o veículo guincho for retirar esse veículo, aí o trânsito volta ao normal aqui nessa região, onde ocorreu esse acidente por volta de 4h15 da manhã. Ele já foi identificado e a gente espera que os familiares, eles possam também vir até o local, como a gente de trânsito informou. Ninguém do veículo ainda veio aqui familiar para também fazer a retirada aqui junto com o veículo guincho desse carro onde aconteceu esse acidente aqui nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira. Eu volto com você, Bárbara. Obrigada, May. Mais uma vez, qualquer coisa a gente volta a falar com você, você está vendo aí, você é de casa, vendo as imagens ao vivo, imagens do acidente, ali no início da Avenida Djalma Batista, com a Mari Piranga e também da Avenida Torquata Pazióis, onde o trânsito já começa a ficar um pouquinho mais intenso e para você que está se arrumando para sair de casa e passa por aí, por essa rota, já verifica uma rota alternativa, porque o trânsito provavelmente vai ficar um pouco mais congestionado por conta desse acidente de trânsito. Você sabe que não é tão rápido que remove aí esse carro, não é tão rápido para remoção, então provavelmente o trânsito vai ficar um pouquinho mais intenso. Daqui a pouquinho a gente traz atualizações sobre esse acidente de trânsito que aconteceu ali no início do viaduto da Mari Piranga e também ali da Djalma Batista. Daqui a pouquinho, viu? Mas antes disso, volta aqui para mim, porque resíduos hospitalares de uma maternidade de Roraima foram encontrados em um terreno no Anel Viário em Boa Vista, crime ambiental. E a empresa Norte Ambiental foi quem teve que retirar esses resíduos do local. A empresa Norte Ambiental realizou neste final de semana o recolhimento de resíduos hospitalares que foram descartados de forma irregular no final de março em um terreno localizado na região do Anel Viário, na zona oeste de Boa Vista. Sobre o caso, a Secretaria Estadual de Saúde teve conhecimento dos resíduos hospitalares pela imprensa. Para a solução do problema, a Norte Ambiental recebeu a solicitação da Secretaria de Saúde para que realizasse o recolhimento dos resíduos hospitalares, mesmo que esse descarte não tenha sido de responsabilidade da empresa. O recolhimento foi realizado no último sábado, dia 6 de abril. A empresa tomou conhecimento oficialmente por meio de ofício enviado pela Secretaria de Estado de Saúde Eles enviaram um ofício informativo no dia 4 do 4 e somente ontem, 5 do 4, eles enviaram um ofício completo com informação de localização, coordenada geográfica, local onde esses resíduos estavam dispostos. O trabalho que a Norte Ambiental fez neste sábado poderia até ter ocorrido antes. Porém, por motivos de demora burocrática, a ação não foi realizada a tempo. Os resíduos são classificados como perigosos. Além de contaminar o meio ambiente, ele pode representar riscos à saúde humana. Os resíduos, quando eles são dispostos em áreas que não têm devido autorização, licenciamento, essa área é passiva de contaminação do solo, tem riscos de contaminação ao meio ambiente, à saúde pública. Os resíduos hospitalares da maternidade Nossa Senhora de Nazaré foram encontrados nos dias 24 e 25 de março, em um terreno localizado no Anel Viário. Materiais como luvas, tecidos, seringas e outros objetos usados na maternidade foram encontrados, entre outros resíduos que estavam em vários sacos. O material apresentava mau cheiro, segundo os denunciantes. No próximo bloco, aqui no Super Manhã, você vai acompanhar que rota para o Pacífico deve ficar pronta até 2026, é o que afirma Simone Tebbit. E olha, a gente vai trazer todas essas informações. Além disso, ainda hoje, aqui também no Super Manhã, você vai acompanhar que justiça concede liberdade provisória à motorista que invadiu a contramão e matou o moto-taxista em Manaus. Você vai trazer essas informações, você vai ver que esse homem pagou uma fiança de 14 mil reais. É daqui a pouquinho que a gente traz essas informações, são 6h14, a gente volta já já. Em entrevista ao Grupo Norte de Comunicação, o governador Wilson Lima falou sobre os avanços econômicos do Estado. Na sede da TV Norte Amazonas, o governador do Estado, Wilson Lima, falou de forma exclusiva para a TV, rádio e portal. No programa Polvo na TV, Wilson Lima conversou com a apresentadora Samira Benoliel. Durante a entrevista, o governador falou sobre as questões que envolvem a gestão do Amazonas. Um dos principais assuntos foi sobre o projeto potássio em Autazes, interior do Estado. Na última segunda-feira, o governador entregou a primeira licença ambiental para a instalação do projeto no município, que fica a 113 quilômetros de Manaus. E aí, houve ao longo desse processo outros questionamentos, de FUNAI, o acompanhamento de perto do Ministério Público Federal, que faz um trabalho de vigilância e um trabalho muito importante nesse processo, trabalho da Justiça também, e outros entraves que são normais do processo. Mas também, nesse processo, foi decisivo o empenho do governo do Estado, foi decisivo o empenho dos servidores do IPAAM, dos técnicos do IPAAM, para que efetivamente essa licença pudesse ser entregue. O potássio é matéria-prima para a produção de fertilizantes. Com a instalação da atividade no Amazonas, o Estado passa a ser o maior produtor do país, atendendo 20% da demanda nacional, reduzindo a importação do minério. Essa é uma mina que tem uma vida útil aproximadamente de 23 anos. E durante esse tempo de 23 anos, ela tem capacidade de fornecer 20% do potássio que é utilizado no Brasil. E só para que o telespectador e a telespectadora tenham uma ideia, hoje o Brasil importa 97%, quase 100% do potássio que é utilizado como fertilizante para a correção do solo. Então imagina você que essa mina do município de Altazes, ela é estratégica para a segurança alimentar do planeta. Outro tema importante abordado foi sobre os créditos de carbono. Atualmente o Estado tem mais de 800 milhões de toneladas para comercialização. O contrato de implementação para a RDS do Juma e a RDS do Rio Negro contemplam aproximadamente 200 milhões de reais. Só o processo de implementação. Quando a gente assinar o contrato semana que vem, já cai um pix de 30 milhões de reais nas contas do Estado. Governador, o que vai ser feito com esse dinheiro? Metade desse dinheiro, ou seja, 50%, serão investidos na própria comunidade para melhorar o sistema de abastecimento de água, melhorar o sistema de atendimento de saúde, educação, fortalecimento das cadeias produtivas. O governador também falou sobre o encontro com a ministra Simone Tebet e o ministro Silvio Costa em agenda no município de Tabatinga nesta terça-feira. O objetivo desse encontro é estudar as rotas interamericanas para facilitar o transporte de cargas, visando a melhoria e a efetividade logística para os produtos da Zona Franca de Manaus. Uma das rotas que vai ser estudado ali saindo por Tabatinga é a rota Manta-Manaus, saindo pelo Rio Solimões, passando por Tabatinga e desembarcando lá no porto da cidade de Manta, que fica no Equador, para poder pegar o Pacífico. A entrevista também abriu espaço para discussões de outros assuntos na Rádio Norte FM e no Portal Norte, como infraestrutura, segurança, assistência, economia, saúde, educação e turismo. Áreas que o governo estadual tem buscado constantemente melhorar. Você viu aí que o governador falou, né, sobre as rotas. Inclusive, os ministros estiveram lá no Acre e aí a rota para o Pacífico deve ficar pronta até 2026, é o que afirmou Simone Tebet. A ministra do Planejamento e ministro dos portos e aeroportos deram o pontapé inicial no projeto multimodal Manta-Manaus para interligar a Amazônia à Ásia. O Acre recebe a visita da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e do ministro de portos e aeroportos, Silvio Costa Filho, para o projeto das cinco rotas de integração sul-americana no encontro com a saída pacífica para o Brasil. O projeto cinco rotas de integração sul-americana, a Quadrante Rondon, se destaca oferecendo ao Acre uma saída estratégica através do Pacífico, conectando ao mercado internacional. As rotas de integração não apenas fortalecem o comércio entre o Brasil e os países da América do Sul, como também abrem novas oportunidades para exportação e importação, reduzindo a dependência das rotas tradicionais pelo Atlântico. As cinco rotas que nós estamos planejando, nós temos condições de tirar do papel em três a cinco anos, dependendo da rota, já o ano que vem. Quando a gente fala de rota de integração regional, nós não estamos falando só de logística. Logística é o pontapé inicial, ele já foi dado, mas é mais do que isso. Nós estamos falando em conectividade. E todos esses investimentos, através da rota da integração, eu não tenho dúvida que vão gerar emprego, vão gerar renda e trabalhar pelo desenvolvimento do Brasil. Com novas rotas alternativas aos portos do Atlântico e o aumento das exportações de commodities, as rotas de integração sul-americana representam um passo crucial para fortalecer os laços comerciais entre o Brasil e seus países vizinhos, oferecendo oportunidades de desenvolvimento econômico e integração regional. Minha gente, ainda hoje aqui no Super Manhã, vamos falar sobre aquele acidente de trânsito lá em Flores, que a justiça concedeu liberdade provisória, a motorista que invadiu o contramão e matou o mototaxista aqui em Manaus. A justiça determinou uma fiança de 14 mil reais e proibiu o motorista de dirigir. Daqui a pouco a gente traz essas informações aqui no Super Manhã. A gente também vai trazer uma outra informação, que é o corpo de um homem que estava sendo procurado pelos familiares desde o último domingo e acabou sendo encontrado, infelizmente, dentro de Iguerapé, na zona centro-sul de Manaus. Minha gente, que tristeza para essa família. Daqui a pouquinho a gente traz todas essas informações, é já já aqui no Super Manhã desta quarta-feira. Mas antes disso, eu vou te mostrar como é que está o trânsito. Ali, a May Chapiama, ao vivo, vai falar com a gente. Está ali no início da Djalma Batista. May, como é que está o trânsito? Eu estou vendo aí que já começou a ficar bem tenso. Oi, Bárbara. O trânsito está bem tenso, sim, minha amiga, bem complicado. Nesse horário de pico, são 6h23 da manhã. Você já acompanha aí essa lentidão no trânsito aqui nessa região, do início da Avenida Djalma Batista, aqui em Flores, que fica na zona centro-sul de Manaus, onde também teve um acidente durante a madrugada. Parte aqui da alça da Avenida Djalma Batista, ela foi congestionada aí devido ao veículo estar ainda na parte da pista. E somente um lado está funcionando. O agente de trânsito, ele está aqui no local para auxiliar no trânsito, dar melhor fluidez aos veículos aqui nessa localidade. Mas você já acompanha o trânsito bem lento aqui nessa região. E deve ficar até a retirada desse veículo Gol Branco, onde ocasionou esse acidente durante a madrugada, até a chegada do veículo Guincho. Veículo do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana deve continuar aqui no local até a chegada do veículo Guincho, até a retirada, o que vai também causar um congestionamento aqui nessa região, aqui do bairro de Flores, na zona centro-sul de Manaus. Você acompanha uma pessoa que chegou aqui, possivelmente um familiar aqui do motorista desse veículo branco, onde conversou com o agente de trânsito, informando que possivelmente seria familiar desse motorista, não sabia exatamente o que teria acontecido desse acidente, onde essa vítima teve fraturas expostas. Mas o trânsito aqui continua lento. Você que está assistindo o Super Manhã e que vai sair aí de casa para o seu compromisso, é importante se você possa procurar outras rotas alternativas aqui, sem ser a Avenida Djalma Batista, porque o trânsito está bem complicado aqui nessa região, nesse horário de pico. Bárbara, eu volto com você. Obrigada, Bechapema. Daqui a pouquinho a gente volta a falar com a Meis sobre esse acidente, sobre o trânsito que está bem complicado por ali. A gente quer te deixar muito informado, muito bem informado sobre isso, você que está saindo de casa, tá bom? São 6h25 da manhã, a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta a falar desse acidente de trânsito, de outros acidentes que aconteceram aqui também, mas também a gente vai trazer informações sobre violência doméstica, violência contra a mulher. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente traz todas essas informações aqui no Super Manhã. Você está acompanhando imagens ao vivo ali da Avenida Torquato Tapajós? Não sai daí, a gente volta já já. Minha gente, em Manacapuru, no interior do Amazonas, o homem foi preso em cumprimento de mandato de prisão por tentativa de feminicídio. Isso mesmo, ele tentou matar uma mulher em 2023, no ano passado. O Marcelo Bezerra é quem vai trazer as informações para a gente ao vivo. Marcelo, muito bom dia para você. Conta aí todos os detalhes. Muito bom dia, Bárbara. Bom dia a todos do Super Manhã. Pois é, esse caso a gente trouxe, inclusive, teve uma informação da TV Norte Amazonas, esse homem tem oito anos, foi levado para a delegacia daqui de Manacapuru, suspeito, né, por tentativa de suicídio. Esse crime, como você bem-de-me, deu no 23 de julho do ano passado, quando ele foi até a casa da ex-companheira, São Lourenço, em zona rural de Manacapuru, e nessa casa, eles... é uma discussão entre... E esse homem de 38 anos, Bárbara, desferiu, tiveram sacadas contra ela, uma mulher de 38 anos. Essas sacadas atingiram o joelho, a barriga e também as costas. Ela chegou a ser socorro, o rio quase morre. Ela só não foi assassinada nessa época, no ano passado, porque um familiar dela chegou dentro da casa, ali no local, e ele conseguiu fugir. Só que os policiais fizeram o processo de investigação, não saiu o mandado de prisão dele, ele foi preso ontem no Beco da União, no bairro da União. Ele foi trazido aqui para a delegacia de Manacapuru, onde foi autuado pelo crime de feminicídio tentado e já está à disposição do policiário, né? Por pouco, essa mulher não foi assassinada e foi recuperada. Mas ficou aí na mente, no coração, na alma, o trauma da violência. Volto com você ao estúdio, Bárbara Mitoso. Obrigada, Marcela, pelas informações. Infelizmente, fica, de fato, o trauma da violência. Não está escrito na cara, na testa da pessoa, se a pessoa é violenta ou não. Mas há sinais. Há sinais. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, minha gente, porque, infelizmente, infelizmente, casos como este aí, que a gente trouxe agora, lá de Manacapuru, acontecem quase que diariamente, quase que diariamente. Na verdade, diariamente, mulheres são violentadas. Sim, diariamente, há violência contra a mulher, infelizmente. E a gente vai trazer daqui a pouco um assunto, uma reportagem especial que a gente fez, justamente para orientar as mulheres, e não só as mulheres, mas as pessoas ao redor também, que podem ajudar a denunciar, podem ajudar a salvar essas vítimas. É um absurdo, né? Essa violência contra a mulher. E um outro absurdo que eu trago para ti agora, minha gente, presta atenção. Duas mulheres foram presas em flagrante, porque elas estavam fazendo, sabe o quê? Maltratando animais. Por maus tratos, elas foram presas. No local onde a prisão aconteceu, cães foram encontrados, você está vendo a imagem dos cães com sérios sinais de desnutrição. O caso ocorreu na zona sul de Manaus. A prisão das mulheres ocorreu após denúncias anônimas feitas à delegacia especializada em crimes contra o meio ambiente. A polícia civil informou que as informações davam conta de que animais estavam presos dentro de uma casa localizada no bairro Petrópolis, na zona centro-sul de Manaus. Os animais estariam sem comida, sem água e apresentando sinais de desnutrição. O forte odor de fezes e urina que vinha de dentro da casa também incomodava quem passava pelo local. De posto das informações, a polícia chegou até a residência e conseguiu fazer o flagrante. No local, uma mulher de 45 anos e outra de 61 anos acabaram sendo presas pelo crime de maus tratos contra os animais. Agora, elas ficam à disposição da justiça, que é quem decide o que acontece com elas após uma audiência de custódia. Meu pai amado, né, gente? Maus tratos contra os animais. Animais indefesos. Indefesos. Não tem como falar o que está acontecendo com ele. E aí você vê isso. Ainda bem que denunciaram. Ainda bem que tem pessoas que têm coragem de fazer a denúncia. E é isso mesmo. Denuncie mesmo. Denuncie mesmo para que a polícia possa fazer o trabalho dela. A gente pode ajudar a polícia a fazer o seu trabalho também. Tá bom? Seis horas e trinta e dois minutos. Gente, hoje, provavelmente, começa ali a implantação dos radares. O que você acha disso? Conta para mim o que você acha dos radares. Eles, de fato, vão diminuir aí os acidentes de trânsito ou não. A gente está vendo, né, que cresceu acidentes de trânsito aqui na nossa capital amazonense. Somente esta semana, esse já é o segundo que a gente traz. A gente mostrou desde o início do Super Manhã aqui na tela a situação de um acidente de trânsito que aconteceu ali na Djalma Batista. Outro acidente bem próximo que aconteceu nessa última segunda-feira onde um mototaxista acabou morrendo também. Então, você acha que os radares, eles vão ajudar a reduzir esses acidentes? Manda para a gente para o nosso WhatsApp 993276649. 993276649. Manda aí para a gente ou até manda no nosso Facebook também. A gente está pela internet, você que está mais fácil aí colocar no Facebook, coloca aí a sua interação, coloca aí a sua opinião com relação a isso. A gente, inclusive, entrevistou um especialista em trânsito, especialista que falou sobre essa situação dos radares, né, se isso pode ajudar a reduzir ou não, enfim, esses acidentes. Vamos ouvir. Os radares, eles vão transformar a morte, o acidente em vida, em preservando a vida para o pedestre, para os condutores, para o motociclista, para a mulher grávida, para o trabalhador. Então, eles serão bem-vindos. Claro que, devidamente sinalizados, os aparelhos calibrados pelo Inmetro, sinalizando, efetivamente, porque esse é o processo educativo. Ninguém quer fazer pegadinha com o usuário. O usuário vai saber que naquele ponto da via onde tem um radar, ali, é um ponto negro de acidente. Tem uma curva mais perigosa, tem uma superelevação, tem um perigo eminente que precisaria de uma concordância melhor de engenharia no sistema viário. e isso evitaria exatamente o que provoca o acidente. E, ultimamente, os acidentes têm ocorrido em Manaus, principalmente com os motociclistas, onde eles são apanhados por veículos que vêm em alta velocidade. Então, nós queremos salvar vidas, nós queremos poupar essa classe de trabalhadora hoje, que é 33% da frota que roda em Manaus, que são os nossos amigos dos aplicativos de motocicleta, tanto para passageiro como de carro. Você ouviu aí, né? Você ouviu o que o especialista falou. Vamos ver agora, coloca aqui na tela do Super Manhã, os possíveis locais, segundo o MMU, são esses locais onde vão estar instalados a partir de hoje, vão estar funcionando já esses radares, ali na Avenida do Turismo, na Avenida Coronel Teixeira, ali na Ponta Negra, Avenida Santos Dumont, Avenida Torquato Tapajós, Avenida Governador José Lindoso, que é a Avenida das Torres. Essas são as avenidas que devem estar com radares funcionando, porque são as avenidas, são as principais avenidas de maior fluxo de veículos da nossa capital amazonense, né? São avenidas aí cruciais, que passam milhares de veículos todos os dias e que merecem outras avenidas, outras ruas também merecem muita atenção, mas essas aí, por conta da quantidade de veículos, merecem uma atenção bem maior, né, gente? Então, os radares, eles vão ficar nesses locais estratégicos e a ideia, de fato, é reduzir esse número de acidentes de trânsito. E por falar em acidentes de trânsito, eu quero voltar a falar com a Mecha Piama, que está lá, ao vivo, no acidente que aconteceu durante essa madrugada. Durante essa madrugada, um carro bateu ali no início do viaduto, que dá acesso à Avenida Maripiranga, e, minha amiga, o trânsito aí está bem cruel, né? Oi, Bárbara, está bem cruel ainda nesse horário de pico. Nós continuamos aqui no local onde ocorreu esse acidente por volta de 4h15 da manhã desta quarta-feira, aqui nessa região que dá acesso ao início da Avenida Djalma Batista, na zona centro-sul de Manaus. O motorista Gerson França, ele estava conduzindo esse veículo Gol Branco, não se sabe o que de fato aconteceu, mas possivelmente ele teria cochilado ao volante, batido aqui nessa proteção do viaduto aqui da Djalma Batista. Devido a isso, o trânsito está lento nessa região, ele teve fraturas expostas nas duas pernas, uma familiar, não sabemos se seria a esposa ou a irmã ou até a mãe dessa vítima que estava conduzindo esse veículo Gol Branco, esteve aqui perguntando o que havia acontecido e se ele estaria bem, estava muito nervosa, pegou o veículo, foi rapidamente para a unidade hospitalar onde essa vítima foi socorrida até o hospital 28 de agosto na zona centro-sul de Manaus. Mais um acidente aqui na capital amazonense nesta quarta-feira, o final de semana, Bárbara, sabemos que foi marcado por acidentes de trânsito, inclusive com vítimas fatais, inclusive nós vamos falar de um acidente que teve muito grave na manhã da segunda-feira que acabou vitimando um mototaxista identificado como Irivaldo da Silva Conceição que tinha 36 anos de idade, um motorista em um veículo modelo T-Cross branco acabou entrando na contramão, esse motorista foi identificado como Fábio Silva Moreira de idade não informada, ele que seria de uma outra cidade, estava aqui em Manaus, acabou entrando na contramão e atingindo em cheio o Irivaldo da Silva Conceição que morreu na hora. a irmã dele foi conduzida até o hospital 28 de agosto onde segue internada na UTI ele foi preso e encaminhado para a sede da delegacia especializada em homicídios e sequestros onde foi aí feito todos os procedimentos ele foi indiciado por homicídio culposo quando não há intenção de matar e passou pela audiência de custódia onde ele foi liberado ele foi solto pela justiça do Amazonas essa sentença foi assinada pela juíza Temes de Lourenço que fez com que o Irivaldo com que esse engenheiro Fábio da Silva Moreira ele que teria ocasionado esse acidente grave ele fosse liberado e pagasse uma fiança de 14.120 reais uma quantia de 10 salários mínimos e também outras medidas cautelares ele mora em Altamira no Pará ele não pode se ausentar da cidade deve comparecer à comarca de Altamira e informar ali a comarca sempre que ele precisar sair da cidade quando mudar de endereço e-mail ou o WhatsApp também está proibido de dirigir essa foi a decisão da justiça do Amazonas ele que segue respondendo pelo crime de homicídio culposo quando não há intenção de matar em liberdade infelizmente eu volto com você Bárbara obrigada Amê pelas suas informações minha gente 14 mil reais uma vida vale 14 mil reais não vale não vale uma vida não tem valor monetário não tem valor monetário 14 mil reais para poder sair da prisão livremente e viver como se nada tivesse acontecido desculpa mas não entra na minha cabeça não não entra na minha cabeça minha gente não entra na minha cabeça a gente é claro que não está aqui para julgar ninguém mas foi um acidente fatal um acidente fatal uma pessoa morreu a outra está hospitalizada passou por diversas cirurgias vai ficar com sequelas não só físicas mas emocionais não só físicas mas emocionais emocionais a mulher infelizmente está no hospital não sei se já sabe que o companheiro morreu e aí a pessoa que fez isso tudo que ocasionou esse acidente simplesmente sai pela porta da frente da delegacia porque pagou 14 mil reais 14 mil reais vale não vale esse acidente aconteceu na última segunda-feira a gente trouxe aqui no supermanhã e hoje aconteceu outro acidente nessa madrugada né hoje por volta de 4 horas da madrugada ali na avenida de alma batista com ali a avenida maripiranga no início do viaduto que dá acesso a maripiranga esse esse caso aí desse acidente que aconteceu hoje foi uma outra situação uma outra situação em que o motorista provavelmente dormiu ao volante cochilou ali no volante quem trabalha de madrugada sabe que é muito complicado é difícil mesmo eu confesso pra você que eu morro de medo disso porque por algumas vezes eu já tive de cochilar no volante infelizmente acontece mas olha esse acidente aí também é grave né vamos ver como é que está o trânsito ali por conta desse acidente na Torquato Tapajós olha o trânsito na avenida Torquato Tapajós por conta desse acidente que aconteceu esta madrugada tá bem intenso trânsito bem intenso Daniel Mello nosso repórter cinematográfico está lá são imagens ao vivo do nosso repórter cinematográfico que está mostrando como é que está a situação do trânsito na avenida Torquato Tapajós nesse horário de 6h43 da manhã horário de pico vai mostrar também aí o outro lado esse é o sentido bairro centro sentido bairro centro que nesse horário é o de maior fluxo apesar de eu achar que está intenso mas está fluindo pelo menos está fluindo o trânsito você que está se arrumando ainda para sair de casa o trânsito está fluindo mas de forma um pouco mais lenta do que o normal tá bom então tenha paciência porque foi um acidente de trânsito que aconteceu ali na avenida de Alma Batista com a avenida Maripiranga você está vendo agora a imagem ele está mostrando de outro ângulo aí o trânsito que fica um pouco complicado quando você vê ali na Torquato vindo do bairro para o centro até que está fluindo melhor mas você vê aí que nessa bifurcação aí quando vai próximo do acidente quando fica mais próximo do acidente aí o trânsito já começa a funilar já começa a ficar um pouquinho mais complicado um pouquinho mais parado então tenha paciência no trânsito tenha paciência tá bom mais informações sobre esse acidente a gente vai trazendo durante a programação da TV Norte Amazonas no Povo na TV a gente vai trazer também essas informações tá bom Samira Benoliel e Walter Frota vão estar aqui para atualizar tudo para você também 6h44 vem aqui comigo agora eu quero falar com você do corpo de um homem que estava sendo procurado pelos familiares desde o último domingo acabou sendo encontrado de uma forma cruel a família infelizmente teve a pior notícia porque ele foi encontrado no Igarapé mortos o corpo de bombeiros teve que ser acionado para poder fazer a remoção do corpo dessa vítima o corpo de Wallace Vitor Souza Cardoso de 31 anos de idade foi encontrado com sinais de tortura em uma área de Igarapé que fica localizada em uma região de mata no Conjunto Petros bairro Aleixo na zona centro-sul de Manaus de acordo com policiais militares da 16ª Companhia Interativa Comunitária foram os próprios familiares de Wallace que acabaram encontrando o corpo da vítima os familiares explicaram aos policiais que o homem estava desaparecido desde o último domingo e já na última segunda-feira os familiares passaram a receber informações de que o corpo de Wallace havia sido abandonado naquele local os familiares então passaram a procurar o cadáver por conta própria até que encontraram e acionaram as autoridades o corpo de bombeiros teve que ser solicitado para retirar o corpo que estava dentro da água o cadáver de Wallace estava com os pés amarrados por uma corda até a região do pescoço a delegacia especializada em homicídios e sequestros foi chamada ao local para dar início ao processo de investigação e descobriu que Wallace tinha uma tornozeleira eletrônica ele estava sendo monitorado pela justiça pois estava respondendo pelo crime de furto agora a polícia civil não descarta a possibilidade de que o Wallace tenha sido brutalmente assassinado por um acerto de contas entre organizações criminosas da cidade minha gente presta atenção a violência contra a mulher ela acontece diariamente praticamente você sabe disso a gente sempre traz aqui informações sobre esses abusos essas violências contra a mulher um verdadeiro absurdo e olha a violência ela não começa com um tapa na cara com a ameaça de morte ela existe bem antes bem antes ela já vai sendo manifestada ali antes da forma física e nós trouxemos uma reportagem para levar orientações o que deve ser feito para denunciar e salvar uma mulher de um relacionamento abusivo no município de Itacoatiara interior do Amazonas uma mulher denunciou o marido e vereador por violência doméstica ela registrou um boletim de ocorrência na delegacia especializada do município e a polícia civil pediu medidas protetivas em favor dela o relacionamento abusivo ele não precisa chegar ao feminicídio para ter a devida importância e atenção inicialmente os sinais eles não são tão claros mas comentários sutis e também críticas depreciativas já mostram indícios de manipulação e também início de futuras agressões brincadeiras de mau gosto piadas já são algumas características de pessoas que podem estar percebendo quando convivem com um casal onde a mulher está sendo vítima de violência doméstica às vezes o marido ele trata mal a mulher na frente das pessoas tanto a violência verbal quanto a psicológica podem ser registrados em um boletim de ocorrência pode já ir à delegacia registrar o boletim de ocorrência e também pedir as medidas protetivas de urgência que vai ter todo o amparo da lei Maria da Penha inclusive cabe flagrante e também representação da prisão preventiva conforme o caso quem vive ou viveu um relacionamento abusivo precisa de ajuda a busca por um psicólogo auxilia na identificação e superação do relacionamento tóxico geralmente essas mulheres após a violência doméstica elas começam a demonstrar um humor mais deprimido um estado de ansiedade às vezes ansiedade generalizada em que elas precisam buscar auxílio psicológico apoio psicológico com o profissional da psicologia muitas delas às vezes tomam inclusive medicamentos com a ajuda do médico psiquiatra esses medicamentos eles vão o que? regular o estado emocional dessa mulher com o psicológico abalado família e amigos da vítima podem ajudá-la a enfrentar e denunciar o agressor da maneira mais acolhedora possível quando parte na parte física como lesão corporal vias de fato não necessita da representação da vítima nós iniciamos com um familiar ou com um amigo que for até a delegacia esse inquérito policial vindo desencadear muitas vezes até na prisão do acusado não ignore os sinais não permita que o medo impeça de sair de um relacionamento tóxico e não tenha receio de procurar ajuda os primeiros comportamentos do parceiro já indicam que aquela pessoa ela não é uma pessoa saudável como é que eu vejo isso essa pessoa ela está sendo carinhosa agora mas depois quando ela está impaciente ela se torna uma outra pessoa ela fica uma pessoa irreconhecível depois ela pede desculpa diz que vai melhorar então tudo isso no início de um relacionamento aquilo que foge do sim aquilo que foge da alternativa afirmativa para relacionamento saudável já é pra gente ficar com o pezinho atrás e realmente o último ato cruel que um homem pode fazer um agressor a sua mulher é o feminicídio e a maioria das vítimas que nunca denunciaram acabaram morrendo no feminicídio por isso que nós clamamos sempre que a mulher nos primeiros sinais seja violência verbal seja qualquer tipo de violência que ela vá denunciar o quanto antes solicite as medidas protetivas de urgência para que ela consiga sair viva desse relacionamento com uma nova vida qualquer sinal caia fora vou falar pra vocês que eu já namorei lá na minha juventude eu sou jovem mas um pouco mais jovem namorei uma pessoa que logo num primeiro momento ele pegou um pouquinho mais forte no meu braço eu já fiquei opa não no outro dia eu terminei o relacionamento por mais que eu tivesse com muita vontade de me relacionar com essa pessoa e é isso que você tem que fazer seja forte mulher seja forte e caia fora de qualquer sinal de abuso de relacionamento abusivo tá bom e falando sobre mulheres fortes mulheres empoderadas mulheres que conseguem aí fazer o melhor pra sua vida eu vou trazer agora esporte só que relacionado às mulheres aí né colecionando uma série de resultados positivos nos últimos três anos o tipo feminino do esporte clube tarumã se prepara agora para buscar a vitória no segundo campeonato brasileiro em que as meninas participam contagem regressiva para as meninas do esporte clube tarumã que neste domingo disputam mais uma fase do campeonato brasileiro A3 feminino o jogo acontece em Roraima contra o Atlético Rio Negro Clube consegue sim acreditar que aqui a gente tem talentos que a gente possa se levar tem gente que nunca viajou de avião então tá nervoso algo bacana que a gente conversa desenrola com elas então a gente acaba que é dar essa oportunidade de disputar um campeonato brasileiro representar o estado do Amazonas é fundamental acho que o tarumã que desde 2017 amargava uma série de goleadas agora sob nova direção comemora as recentes vitórias do time feminino eu fui chamada até de doida como tu vai assumir um time que vai pegar goleada aí eu falei eu gosto de desafio eu sou movida por desafio o técnico das meninas Ciro Elohim fala sobre a estratégia para trazer a vitória para casa são meninas que vestem a camisa né e que vivem um sonho e essas coisas fazem diferença principalmente na modalidade feminina porque às vezes quando não dá no tático vai no coração vai na raça e eu acho que dessa forma também pode acontecer e se Deus quiser quando a gente trazer o jogo de volta a gente vai sair com a classificação também o esporte clube tarumã já soma pelo menos 50 anos de experiência em campo mas para além dos jogos o maior compromisso do clube é transformar a vida dessas atletas através da oportunidade no esporte é o caso da Isa natural de Urucará no interior do Amazonas e que aos 21 anos foi convidada para compor o time como a nova aposta do tarumã a gente não tem muita oportunidade mas quando a gente tem a gente agarra com o incidente e a gente vem para somar com o time e em busca do objetivo que é classificar para a próxima fase garra e disciplina são inegociáveis por aqui e a Michelle sabe bem disso a goleira da equipe vem de uma recente lesão nos ombros mas garante que volta de Roraima com a vitória sob o Rio Negro Clube mas eu recebi a proposta recebi o desafio vou me desafiar voltando as atividades acreditando no trabalho tivemos pouco tempo para nos preparar mas trabalhando posicionamento acreditando no trabalho técnico e tático acredito que a chance é igual para todos a disputa vale uma vantagem para a próxima fase do campeonato que acontece em Manaus no estádio da Colina e que também acontece contra o Rio Negro mas além dos adversários em campo o presidente do Tarumã explica que atualmente a maior dificuldade é a falta de apoio público ao futebol feminino a gente tem que correr muito atrás mas graças a nossos patrocinadores nos ajudaram nós conseguimos trazer algumas atletas que não são daqui apesar das dificuldades para as meninas do Esporte Clube Tarumã desistir não é uma opção futebol feminino não é um favor então a gente move sonhos a gente trabalha com vidas que quando você pega e começa a falar e os olhos brilham você está em uma roda não está de ver os olhos brilhando pela primeira vez está disputando no campeonato oficial você vê caramba vale a pena o trabalho que bacana né e a gente está dando maior força com certeza para esse time para conseguir ter a vitória aí tá bom gente eu não esqueci não essa semana tem sim sorteio do Morada Café e você pode ser a felizarda ou felizardo que vai ganhar a sexta recheada de comidinhas regionais do Morada Café nosso parceiro esse que está aparecendo aqui ó na tela do super manhã o Morada Café é um local onde realmente eles fazem tudo com muita qualidade muita qualidade é uma delícia eu posso provar e comprovar viu manda a sua foto para o nosso whatsapp 993276649 993276649 para você participar desse sorteio agora preste atenção não esquece de colocar o seu nome tá bom e o bairro onde você mora porque o sorteio acontece aqui ó no estúdio do super manhã é ao vivo meu povo então não tem nem como ter erro não viu você colocando o seu nome mandando a foto a gente coloca dentro do cubo e faz o sorteio aqui e por falar em sorteio eu quero dizer para você que se você sintonizar ó sintoniza na 95.1 Norte FM isso mesmo lá tem sorteio também Guilherme Guedes traz essas informações para a gente Guilherme É isso Bárbara bom dia pra você bom dia todo mundo ligadinho aqui no super manhã tô no ar aqui desde as 6 horas até as 10 horas da manhã e claro todo dia tem sorteio tem muita promoção além de música boa né e o sorteio do dia vamos lá eu tenho aqui comigo um par de ingressos para cinema é isso e além disso eu tenho aqui também uma banda de tambaqui assado já pensou é uma das melhores peixarias aqui de Manaus né é um almoço tudo pago aqui pela Norte FM valendo uma banda de tambaqui então se você ficar ligadinho aqui na 95.1 ligar no seu rádio sintonizar na sua melhor estação de rádio aqui a Norte FM você pode participar o sorteio é às 10 horas da manhã e pra participar é muito fácil é só mandar um zap aqui que tá aparecendo na sua tela é o zap da rádio Norte FM 994-23-03-94 994-23-03-94 manda mensagem que logo mais no finalzinho da manhã às 10 horas a gente vai sortear pra você é isso Bárbara um forte abraço pra você um forte abraço Guilherme obrigada olha depois que terminar aqui o superman corre lá pra rádio pra você participar também desse sorteio tava aparecendo aí o whatsapp da rádio não esquece tem muita coisa boa muita promoção e muita música boa e informação também é na Norte FM tá bom 95.1 minha gente quero falar pra vocês que eu pedi interação de vocês aí nas redes sociais no Facebook ou até mesmo pelo Whatsapp teve muita gente que mandou tem gente que colocou aí no Facebook também olha aí bom dia muito bom dia pra esse Lene aí lá do Japão também né é o Pastor Simoníades né Pastor Simoníades lá do Japão Zenildo mandando bom dia a Benilda também mandando bom dia o Paulo Matos aí pra Lene Matos o Erivan Maciel também mandando seu bom dia lá pra equipe Nova Cidade Luiz Reis de Souza também mandando Cauã Silva Clei Santos e a Maria Constância aí ó falando é Maria é a Maria Constância falando olha agora minha opinião é prender os dois ela tá falando sobre os radares lembra que eu falei sobre os radares e sobre aquele acidente o que ela colocou antes aí né meu diretor é que ela acredita que os radares não vão mudar a cabeça das pessoas né e ela disse aí ó pra prender os dois principalmente habilitação nunca mais esse homem dirigir o carro aí nenhum porque ninguém passou rápido pra ir a maioria das pessoas é porque estão chegando as mensagens aí vai atualizando né mas enfim minha gente bom dia trânsito todo dia sim tem muita gente mandando aí a sua interação continua mandando só que manda lá pro nosso WhatsApp ou pro Instagram da TV Norte Amazonas porque a gente vai continuar comentando sobre isso amanhã aqui no Super Manhã sobre a instalação desses radares você também vai ver outras informações interessantes aí com relação ao trânsito tá bom eu volto amanhã nosso compromisso já está marcado tchau 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 Obrigado.